Fala aí galera, tamo aí com o macho lento aí ó, dá um sal aí macho lento, demoramos aí vindo né, demorou aí chegou, chegamos aí, viemos aqui, passamos lá do Jerônimo né, fizemos um vídeo lá e agora fizemos, vamos fazer outro vídeo aqui agora né, mostrando pra vocês a relíquia dele amarelinha, quando eu vim aqui não tinha terminado né, veio meu pai aqui, tava mexendo a calceria né, tava terminando a calceria, eu vou mostrar pra vocês também os caminhão aqui de miniatura que ele fez aqui né, pode mostrar ali né, pode, vamos mostrar ali galera, pra vocês verem, aí galera, aí ó, vai pra você ver ó, aí ó, esse aqui é o Ford Carga, ele tinha o Ford Carga vermelho né galera, não sei se vocês viram nos vídeos aí, já faz acho que um ano um vídeo pra mais, ó tem um Inveco, um Inveco, não, é o Volvo né, é o Volvo, aqui a dona, aí ó, vai vendo, ele mesmo que fez ó, aí ó, isso aí galera, vou mostrar o caminhão lá, mostrar o brinquedo de grande lá fora, ó, como é que vocês estão, tudo bom? Vamos dar uma mostrada aqui no bruto pra vocês verem? Clicaram aí, já ficaram doidos pra ver o bicho aí, ver a foto né, do Marshallen até o 2013, e galera, quem tá chegando agora é Alain Origa por cá, já se inscreve no canal, vão bater 14 mil inscritos, segue a gente nas redes sociais tá, Alain Origa, Instagram, Facebook, vai tá tudo aqui embaixo, você aperta aqui, desce vai tá a lista aí do grupo meu também, pra vocês entrarem, pra gente conversar melhor, beleza galera? E a BFC Sori também, vocês vão tá aí, o link aqui embaixo, tá? Bora mostrar o vídeo aí, galera, quem foi compartilhar no Facebook, o vídeo que tem alguns que abaixam né, marca eu lá galera, beleza? A página minha, Alain Origa, vocês vão ver um trecho do vídeo lá, mas marca lá galera, beleza? Olha aí agora como é que vai tá o bruto, vou mostrar tudinho pra vocês aí, os detalhinho dele aí, positiva? Galera, será que é bonito? Olha que coisa linda, tá vendo o Marshallen aí, tá eu e ele, olha, ó, aí, olha a traseira do caminhão, foi ele mesmo que mexeu viu galera, foi ele mesmo que reformou, ele mesmo que fez tudo, olha a calceira, olha aí, cabelo que viu as muriçoca lá na pista, acha as muriçoca bonita, eu amo também essas muriçoca arrumada, agora pega essa aí cabelo, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí isso, ó, sua alha, tem o glenheiro viu, o glenheiro tá até ali cima na tampa, escapamentão, diretão, olha aí, que chassis, ó, ó, refleti, ó, ó, é zero, 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 Roco Paiãozão, ó Beleza, molejão Grosso Aí, ó Será que tem capricho? Olha pra você ver Aí Caminhão é arrumado, galera É arrumado mesmo Olha aqui, Gabine Ó, Gabine, ó Nada, nada, nada Beleza? Ó Zero Paz, vamos pintar o chassinho do Fiatão Esse pneuzão do Bruto, ó o coelzão aí Ó, tem até uma capa ali, rapaz Cadillac Cadillac, é? Cadillac É o preto Cadillac que eu uso também Eu gosto que ele é mais bonito Esse aqui é preto Cadillac, né, P.U, né? P.U, é Cadillac, P.U, você falou Vou ter que ir aqui, meu Cuidado, olha aí pro lado, né Aí, galera Segurando o cachorro ali, galera A pessoa se leva Aí, galera Aí, galera, ó Ó o Bruto aí De marchar lenta Esse vídeo vocês não vão poder travar, não Que eu não vou colocar música Não vou colocar nada Aí, ó Último vídeo aí, galera Que eu tinha postado esse aqui Eu não sei porquê Mas é... Não sei o que acontece, né Mas salário que é... Que o... Que o vídeo... Que o vídeo ficou aparecendo Pra confirmar que era de maior Que não sei o quê Mas não tinha nada a ver, né Aí Aí, vamos mostrar agora a relíquia Fechar a porta aqui Olha aí Olha aí, galera Que coisa linda Olha aí É arrumado demais, galera Arrumado, mas é arrumado mesmo Esse 2013 Esse caminhão é como se fosse passeio mesmo Relíquia, relíquia de tudo, galera Zero Painel, ó Tudo, 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 tudo Olha aí cima, galera Olha que estofamento bonito, ó Ó Zero, 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 zero Banquinho de 16 inch Ó, tapeçaria Mané com a linha Se não me engano Ele é reduzido Rocoel, né As praquetinhas da porta TX, ó Caminhão é zero, 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 zero Olha a roda do Bruno, tá Olha o chassis dele, ó Filé, ó Vou mostrar meio aqui por baixo Pra vocês verem Depois eu volto, galera Olha Olha que caminhão, ó Pode olhar o chassis, galera Tem boca, não Olha o rocoelzão aí, ó Aí Meu Deus do céu Aí, galera, ó Ó o amarelão Não, eu vou mostrar o motor Depois fecha Aí, ó Olha o motor dele aí Acabei ontem, era umas Dez horas da tarde É o 352 ASC, não é? Aí, ó Lá, vem É, eu que lá Turbinando aí, ó Lá, vem tudo ontem Garrete Garrete Acabei duas horas da tarde Acabei que eu... Não faço produto não, né 352 ASC É tudo invernizado, né? Aí por dentro, ó Ó, você acredita, Marcelo Que o vídeo que eu fiz Desse caminhão aqui Da primeira vez O YouTube pediu de... De... De entrar Como... Vou ter parado Luta aí, ó Mostrar bem detalhado, né? Olha aí, ó Ó o capu dele Ó Tá vendo? Tem que ter Chapéuzinho do farol Caminhão é zero, galera Zero, zero, zero Olha a gabina Ah, esse aqui é do... Do filho do machalento Que eu fiz o vídeo Ó o machalento Ele segurando o cão dele lá Pra não morder Pode soltar o machalento Pode soltar o machalento lá É uma batalha Eu que não vou aí, ó Ai, meu Deus do céu E esse aí é o fordão, galera É o que eu fiz o vídeo Olha lá, já derrubou O dono quer beijar na boca Mas é de fora, fi Quer morder Arrancar fora Aí, ó Fordão aí, galera Aí, ó Bruto aí, ó É isso aí, galera Quem gostou aí Já deixa aquele like Fica com Deus Mete o dedão aí pra ajudar No like, tá? Que ajuda muito E se inscreva no canal Fica com Deus E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal